Meu caneco! A minha escola tá dividida em oito territórios. O problema... Ai, é que eu não tenho território nenhum. Você é um mané porque você não faz parte de nenhum território. Ah, não! Esse é o Sandega. Ele faz parte do território dos Marombas, que é definido por essa área verde. E todos os outros territórios do colégio têm suas cores. Na hora da saída, eu vou te dar uma lição pra você aprender a não ser mais um manézão sem território. E como eu sou o melhor de todos, eu já vou dominar alguns. Ah, essa não! Eu preciso dominar todos os territórios, senão o Sandega vai acabar comigo na saída. A minha ideia é entrar no grupo dos descolados. Ah, isso já vai me dar muita moral aqui no colégio. Esses são os descolados da escola. Eles simbolizam a cor vermelha e seu líder é o Jumbra. Jumbra, Jumbra! Por favor, você tem que me ajudar. Deixa eu entrar no seu território, senão o Sandega vai acabar comigo. Ah, e aonde que isso aí é problema meu? Você não tá vendo que eu tô aqui com a minha namorada descolada? Para de deixar o saco, mané! Oh, não! Então a minha única alternativa é tentar entrar no território dos excluídos. Ah, Singlau, você tá querendo entrar no nosso grupo? Não deixa não, capitão! Ah, fala sério, galera. Eu já fui excluído de todos os grupos. Pera aí, você também é um excluído? Então seja bem-vindo. Eba! Que maravilha! Eu acabei de entrar no meu primeiro grupo. Então pra mim dominar todo o território dos excluídos, eu tenho que modificar a cor deles, que no caso é marrom, e agora vai virar amarelo. Maravilha! Agora toda essa área é do Singlau. Prontinho! Seja bem-vindo, rei dos excluídos. Ah, rei dos excluídos? Ah, isso é uma piada, combina muito bem com você. Mas se prepara que na hora da saída eu vou acabar com você. Agora eu vou dominar alguns territórios, bobão, pra ficar ainda mais forte. Oh, e eu odeio esse cara! Oh, ele é o líder dos marombas. Não tem como eu competir com ele. Mas agora você tem a gente! Ah, que maravilha! Agora que pelo menos eu já tenho a minha primeira área e sou líder dos excluídos, isso me dá mais um pouco de moral. Eu posso tentar falar com os descolados, porque como vocês podem ver, eles têm a maior área de todas. E o melhor de tudo é que por enquanto o Sandega tem apenas um território. Não posso deixar ele dominar mais nenhum. Vamos ver qual desses territórios de mané eu vou tomar pra mim. A gente tem o território dos nerds, que é dominado pela cor rosa, da líder Fernanda. Temos a galera da detenção, que é tomada pela cor laranja. E o seu líder é o Fred. Também tem a dos excluídos. Ai, mas o Xinglau já é o líder de lá. E eu também não ia querer ser líder desses lixos. Tem o território da creche, que é dominado pela cor branca. E os seus líderes são o Bebê Gugu e o Bebê Dadá. Também tem outros territórios, mas não importa, porque eu já decidi qual eu quero. Eu preciso falar com vocês! Território da detenção! Invadir a detenção não pode! Ah, fica quieta, velha chata! Quem é você, garoto? Eu sou o líder dos marombas do colégio e eu vim dominar o seu território. O quê? O meu território? Só por cima do meu cadáver, garoto. Ah, e se eu propor um acordo? E se por acaso eu libertar todos vocês? Eu sou muito forte e essas barras de ferro não são nada pra mim. Que força incrível, garoto! Hum, desse jeito eu aceito! Ah, então eu só tenho que trocar a cor aqui. E foi desse jeito que eu consegui dominar o território da detenção. Ah, que bonitinho! Agora eu vou pintar todo esse território de verde. Vamos lá, Xinglau! Você precisa de mais um território! Ah, deixa eu ver... Eu acho que dos escolados é pra cá. Hã? Peraí, laranja? Ah, aqui é o território dos detentos! Eles são uma ótima equipe porque são fortes! Eu vou aproveitar pra pegar território com... Aí o Sandega tá aqui... Hã? E tá tudo verde? Isso significa... Mais um território pra conta do pai! Foi um prazer negociar com você, garoto! Ah, sabe como é, né? Tudo pra ficar mais forte e derrotar o Xinglau na saída. Somos eternamente gratos por ter nos livrado dessa prisão. Se precisar da nossa ajuda, é só chamar! O Sandega conseguiu mais um território! Não, 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 não! Vai, Xinglau! Você só tem os excluídos até agora! Desse jeito, você vai apanhar! Como vocês podem ver aqui no mapa, o Sandega já tá dominando quase toda a escola! As minhas opções ainda são os professores, os ricos, os populares e os nerds! E também os bebês, mas eles são muito fracos! Eita, mas olha só! Aqui tem uns descolados! Eu vou tentar negociar com eles! Eles são muito fortes! Todo mundo gosta dos descolados! Você de novo? A gente já falou que a gente não vai se unir a você, Xinglau! Ai, eu juro que faço qualquer coisa! Por favor, me deixe entrar na equipe de vocês! Hum, qualquer coisa? Pois é, galera! Aqui tá quase todo mundo reprovando, não é? Ah, pois é! Eu preciso que alguém faça mais tarefas de casa! Será que ele me ajuda? Eu também! Xinglau, é o seguinte! A gente faz uma aliança com você se você fizer toda a nossa tarefa de casa! O quê? Toda a sua tarefa de casa? Eu não tenho tempo pra isso! O Sandega vai me pegar na saída! Ai, que é daqui uma hora! Ah, então tchau! Vai, sei lá, procurar os excluídos! Ai, meio que eu já faço parte deles! Porém, eu tenho um plano! As únicas pessoas que podem fazer as tarefas dos descolados são os nerds! Dominados pela Fernanda, rainha dos nerds! Negativo! Eu não vou me humilhar! Ah, Fernanda! Por favor, eu faço qualquer coisa! Eu preciso muito da aliança dos descolados pra crescer meu império! Mas eu odeio aqueles descolados! A gente não vai fazer tarefa pra eles! Foi então que o seu alarme começou a disparar! Ai, que barulho chato! Desliga esse alarme! O que é isso? Esse é o alarme de invasão! Tem alguém nos invadindo! Deixa eu ver quem é esse mané! Nossa, é os garotos da detenção! O que eles estão fazendo aqui? Ah, não! Eles estão invadindo aqui! Por isso o alarme! Ah, eles são muito fortes! Porque o Fred já reprovou há mais de 10 anos! Eu vou pegar vocês, nerds! Ai, ai! Eu mandei os detentos pegarem aqueles nerds! Ah, muito bom! Então vai aumentar nosso território! Exatamente! Mas, chefe Sandega! Por que você não mandou bolsos musculosos dar um jeito naqueles nerds? Ah, não! Relaxa! A gente tem que poupar energia pra dar um jeito no Xinglau no final! Ah, essa não, Fernanda! O Sandega mandou seus capangas atrás da gente! Eles querem dominar nosso território! Ai, peraí! Xinglau, pensa, pensa, pensa! Ah, eles estão bem ali, meu Deus do céu! Oh, Fernanda! Vamos fazer o seguinte! Eu protejo todos vocês! Porém, eu vou querer fazer parte do seu território com uma aliança! Ai, eu faço tudo o que você quiser, mas você tem que proteger a gente! Ah, tá bom! Vai distrair eles antes que eles ataquem a gente! Então, a Fernanda, foi distrair eles! Ah, enquanto eu preciso dar um jeito de acabar com todo mundo! Eu vou proteger vocês, nerds! Aqui, eu tenho o baú tecnológico deles! Ai, vamos lá, vamos lá, Xinglau! Ah, essas coisas podem me ajudar! 1180! 1181! 1182! 1183! Meu Deus, garota! Você é muito forte! E quando a Fernanda tava distraindo o Fred, eu preciso fazer algumas armadilhas, como... Sentinelas Atiradores! Ah, isso aqui não vai deixar ninguém passar! Olha isso! Enquanto isso... Isso! Mandou bem! Então, depois de eu ter feito todas as armadilhas... Fernanda! Tudo pronto! Fred, saiba que seu chefe é um manézão! Ah, o quê? Não fale do Sandega! Vamos, garotos! Então, eles passaram pelo laser, ativando todas as armadilhas! Fazendo as Betralhadoras ativarem! Ah, o que é isso? Socorro! Ah! Maravilha! As minhas armadilhas deram certo! Eu acabei com aqueles manés! E conseguindo a confiança dos nerds, é mais um território pra conta do Xinguilau! Removendo o rosa da Fernanda pro amarelinho! Ah, que maravilha! Aos poucos, a gente tá conseguindo! Já deixa seu like e se inscreve no canal, pra mim dominar toda a escola antes do Sandega! Tá bom, Xinguilau! A gente tá com você! Vamos te ajudar em tudo! Ah, que maravilha! Eu vou avisar os populares que agora eles vão ter a tarefa de casa feita! Ah, é muito bom ver toda essa escola toda amarelinha da minha cor! Aqui eu já tô perto do mapa dos populares! É um território muito forte! Eu preciso que eles entrem pra minha equipe! Ih, olha lá, galera! Olha quem chegou! O perdedor! Ah, lá vem ele perturbar a gente de volta! Não, 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 galera! Dessa vez eu tenho ótimas notícias! Ih, qual que é? Eu dominei o território dos nerds! E o que a gente tem a ver com isso? Eles são perdedores! Acontece que com isso, eu tenho o poder de mandar fazer a tarefa de casa de qualquer um! E tá aqui toda a tarefa de casa de vocês bem feitinha! É, peraí! Deixa eu ler isso aqui! Provas feitas? Meu Deus, galera! Essas respostas estão incríveis! Desse jeito a gente vai passar de ano direto! Tá bom, Xinguilau! O nosso território também é seu! Conta com a gente! E dessa forma eu também viro o líder dos populares! Mas é claro que o Sandega não ia descansar! Ai, ai! Consegui um território muito bom aqui! O território dos professores! Você nunca vai dominar nosso território! Ah, fica quieta! O Sandega dominava tudo com apenas força bruta! Ah, e eu consegui um ótimo território! O Xinguilau deve estar perdido agora! Agora que eu tenho o poder dos professores, eu posso dar advertência nele a hora que eu quiser! Ai, 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 a escola já tá quase toda... Peraí! Amarelo? Ah, não! O Xinguilau tá dominando toda a escola! E já tá quase no horário da saída! Eu preciso dominar o resto dos territórios! E eu já sei um excelente território para dominar! Território dos bebês! Território dos ricos! E pra pegar o território deles vai ser muito difícil! Porque eu preciso de uma boa estratégia! E pra dominar eles vai ser muito fácil! É só eu meter a porrada! Basicamente, eu vou entrar aqui escondido! E agora eu preciso ser inteligente! Como é que eu vou convencer os bebês de me dar o seu território? Ainda mais com essa professora tomando conta de tudo! Porém, o que ninguém sabe é que com um simples comando! Beleza! Ah, eu virei um bebê mesmo! Esse código funcionou! Agora vai ser muito fácil pra mim conversar com eles! Porque eu acho que eles vão gostar mais de mim sendo um bebê, não é? Ah, não! Tem uma professora ali! E ela tem cara de ser muito chata! Ela não vai deixar eu conversar com aqueles bebês! Eu preciso conversar com vocês pra mim dominar esse território! Ô, bebês! Você fugiu, bebê? Não, 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 não! Pode voltar! Ah, que maravilha! Deu certo! Meu plano deu certo de virar pipi! Tá bom, professora! Nossa, eu queria escapar! Que pena que você não deixou, hein, minha filha? Não, eu sou esperto! Eu vejo tudo! Até pra quem não deixa like no vídeo, viu? Deixa o like! Ô, seu bando de riquinhos mimados! Agora todo esse território aqui é meu! Só por cima do meu cadáver! Você tá falando com o líder dos ricos! Seu marombado bobão! Bobão é a tua mãe! Tá bom, é tudo seu então, irmão! Ai, ai! Do jeitinho que eu gosto! Então eu dominei toda a área dos ricos! 304, 305! Bora, bora! Ô, meu filho! Eu preciso falar com você, ô bebezão! Ah, xingue lá o que que você tá fazendo no meu território! Ai, sabe o que que é? O Sandega tá querendo me bater! E eu tô precisando dominar o máximo de territórios possíveis! Pra ficar mais forte! A nossa batalha começa em... Cinco minutos! Ai, será que a gente quebra o galho desse mané, irmãozão? Uhul! Tadá! É, sabe o que que é que meu irmão não quer não, hein? Ai, calma aí, meu filho! Mas nem por um biscoitinho e um copo de leite? Gugutadá, gugutadá! Calma aí, irmão! A gente não pode se vender por tão pouco! Então que tal dois biscoitos? Fechado! Uhul! Maravilha! Então eu dominei todo o território branco, deixando amarelinho, rapaz, da minha cor! E olha só o tamanho do mapa! Tá 50% amarelo e 50% verde! Ô, xingue lá, você já viu que horas são? Hã? Ai, não! Vai começar o nosso confronto! O tempo acabou! O alarme da saída! Chegou finalmente a hora! Então tava todo mundo reunido na saída! Briga! 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 Oi, Sandega! Enquanto o Sandega já tá preparado pra nossa luta, eu vim aqui no seu território! Eu poderia muito bem colocar um bloco amarelo no seu bloco verde, mas não funciona desse jeito! Enquanto ele tá distraído com a multidão, eu vim aqui treinar pra ficar bem forte! Essa aqui é sua academia particular, mas eu sei do seu segredo! Dentro desse equipamento gigante de academia tem uma poção! Ah, fica bem aqui! Eu não acredito! Poção de músculos! Ai, tomara que os amigos dele não estejam me vendo! Quando eu tomo essa poção do Sandega, eu viro o xingue lá o musculoso! Olha isso! Agora sim, eu tô pronto pra nossa batalha! Além de eu tá cheio de territórios, eu tô mais forte! Isso aí, meus fãs! Vocês me amam! Hoje é hoje que eu amasso a cara daquele mané! O manézão! Xigilau! Eu acho que já tô pronto pra nossa batalha! Não, não, não! Peraí! Como é que você tá tão forte? Além de eu ter treinado muito, eu conquistei muitos territórios! Eu tenho o respeito de várias pessoas! E também, eu tomei a sua poçãozinha! Peraí! Isso é impossível! Ah, você ainda deve ser o manézão de antes! Toma essa! Ai, minha mão! Seu tanquinho é muito duro! Agora é a minha vez! Você vai sentir a fúria do xingilau! Ai, não! Toma! Não! Xingilau, seu bobão! Xingilau! 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 Agora, eu conquistei todos os territórios do Sandega! Fazendo assim, todos me respeitarem! Muito obrigado por assistir até aqui! Veja os outros últimos vídeos! E tchau!